E aí gente, vamos para mais um top 5 riffs e hoje a gente vai fazer da banda Tesseract. Tesseract é uma banda clássica aí do gente, né galera, e é conhecida por ter uns riffs ali muito groove, muito quebrados e até difícil às vezes de você banguear junto porque eles brincam muito ali com os polirritmos, os compassos complexos, né. Então é uma banda que eu curto demais e é banda referência da cena de metal moderno. Vamos lá para o quinto lugar, mas antes disso eu queria já ir pedindo para você deixar o seu like, dar essa força para a gente, galera, dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo e entregar o melhor para vocês. Então dá uma forcinha, para um pouquinho porque você ajuda demais a gente, só deixando seu like aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal que toda semana tem conteúdo novo por aqui. E em quinto lugar está os riffs da música Dystopia. Ela é uma música mais punch, né, o Tesseract não tem aquela agressividade toda que algumas bandas têm, que lembra um pouco o Metalcore, né. Mas essa música aqui deve ser muito massa escutar ela ao vivo porque ela é bem pancada. E vamos lá para o quarto lugar, galera. Engraçado, né, o Tesseract, até o jeito de você curtir a música é diferente porque a arritmia dela ali leva você a uma pulsação diferente das outras bandas. Mas vamos lá para o quarto lugar que ficou com Beneath My Skin Mirror Image. Galera, essa música, como quase todas as músicas do Tesseract, elas te levam para outra dimensão, né. E essa música, ela tem vários momentos ali, né. E o momento que eu quis destacar, que é do riff, que eu acho legal, é um momento ali de um breakdown, de transição, de uma parte da música para outra e eu acho bem legal, acho que vocês vão curtir também. E em terceiro lugar ficaram os riffs da música Survival. Galera, os riffs dessa música não são tão quebrados assim como os das outras músicas, mas eu acho que foi um riff perfeito para essa música, sabe. Eu acho que esse riff consegue passar o sentimento que essa música traz, né, a letra. Essa música é uma das minhas preferidas, eu acho que o conjunto todo dela consegue transmitir muito bem a mensagem. O riff do refrão faz isso muito bem, por isso que ficou em terceiro lugar. E em segundo lugar ficou os riffs da música Off Mirror Resist. Galera, essa música, eu perdi a conta dos plays que eu já dei nela, né. Provavelmente é uma das minhas músicas favoritas, mas em questão de riff ficou em segundo lugar, porque em primeiro lugar os riffs, vocês vão concordar, que são muito bons. Mas o riff aqui da música Resist, ele traz uma sensação meio que de infinito, sei lá, a música toda, né. E dá uma sensação assim de loop, de universo, eu não sei explicar uma coisa meio louca. Por isso que ficou em segundo lugar. Vamos ao nosso primeiríssimo lugar, mas antes coloque aí embaixo qual música você acha que ficou em primeiro lugar. Sem assistir, hein, não vale roubar. Bota aí embaixo qual música que você acha que eu deixei em primeiro lugar. E em primeiro lugar ficou a música Nocturne. E galera, o riff, no começo da música, pra mim já quebra tudo. É incrível, a música com dois segundos, né. A primeira batida da bateria, você já sabe que a música vai ser uma pancada. E como eu disse, tem músicas que eu até gosto mais do que Nocturne, mas esse riff aqui do começo, pra mim, é perfeito. E é isso, galera. Esse foi o meu top 5 riffs da banda Tesseract. Mas eu quero saber de vocês, qual é o seu top 5? Deixa aí embaixo nos comentários. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.